Vai placidamente, em meio a confusão e a impetuosidade, mas lembra-te de quanta paz existe no silêncio. Sem te renderes, faz o possível para estar bem com todos. Diz a tua verdade devagar e calmamente, porque todos os outros seres também têm a sua verdade. E nunca se esqueça de uma coisa, apesar de problemas, decepções e desencantos, este é ainda um planeta bonito, porque em todas as partes encontramos situações belas e pessoas que realmente valem a pena. Em busca da felicidade. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Mundial de São Paulo. Quem lhes fala é Albino Duarte, ao vivo, neste domingo. Mais uma vez, estamos junto ao seu coração. Na verdade, essa tarefa já existe aqui pelas ondas da Mundial, há 20 anos ininterruptos, sempre com o mesmo objetivo. Conversar com você, que nos ouve, sobre espiritualidade elevada. Para que, como consequência natural, você seja uma pessoa mais preparada e mais motivada para o seu dia a dia. Porque, como eu digo sempre, amigos, é muito importante a gente viver bem. Porque tem pessoas que são pautadas naquelas crendices de que a vida é um eterno sofrimento, de que a gente não tem sossego nunca, de que a gente está aqui para pagar os pecados. Não é bem assim. Eu acho que é possível viver bem. Nós precisamos partir dessa premissa, que é possível viver bem, enfrentando tempestades, porque as tempestades nos ensinam, enfrentando desafios, porque os desafios nos fortalecem. Porém, no cúmputo geral da coisa, é possível viver bem. E esse programa tem esse objetivo, colaborar com você, para que você possa viver bem ao longo da sua vida. Porque quando a gente vive bem, a gente aproveita mais a vida. Porque a gente aproveita muito com a alegria. É incrível. As pessoas falam que a gente aproveita muito com o sofrimento. Não é bem assim. Porque o sofrimento, se de um lado ele ensina e purifica, do outro lado, por outro lado, ele endurece a pessoa. Ele deixa a pessoa fria, a pessoa triste, a pessoa apagada. Então, é necessário muito cuidado com o sofrimento. É aquilo que eu falo sempre. Tem pessoas que você fica um tempo sem ver, quando você as vê, você pensa, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa pessoa? Ela está acabada. E aí você fica sabendo que ela passou por um determinado problema há um tempo atrás. E, de repente, aquele problema acabou com ela, até mesmo fisicamente. Então, é preciso muito cuidado com o sofrimento. O sofrimento, ele pode trincar a nossa alma. E nunca mais sermos os mesmos para a continuidade da vida. Quantas pessoas falam assim, Ah, depois daquilo que eu passei, nunca mais eu me levantei. Depois daquele fato que ocorreu na minha vida, nunca mais eu fui o mesmo. E é verdade. Porque, naquele momento, a pessoa murcha, a pessoa trinca, a pessoa quebra. Então, eu sempre fui partidário dessa filosofia. Não chamemos o sofrimento para nós. Não façamos apologia ao sofrimento no sentido de que somente ele nos purifica. E no sentido de que somente através dele chegamos a Deus. Não é assim. A gente pode chegar a Deus pela alegria. A alegria nos ensina muito também. Até porque, quando a gente sente alegria no coração, A gente começa a ficar viciado, no bom sentido, A ter alegria. A ter bem-estar. Por exemplo, uma coisa que eu já percebi comigo. Não sei se acontece com vocês. Quando eu não estou bem, quando eu estou triste, Quando eu estou deprimido, Eu nem presto muita atenção naquilo que as pessoas falam. Na fisionomia das pessoas. Na energia das pessoas. Quando eu estou bem, é incrível. A minha percepção dobra. Ela triplica. Ela quadriplica. É incrível. Eu consigo prestar atenção no olhar da pessoa. Na energia dela. No que ela quis dizer. Na espontaneidade dela. Eu fico muito mais acordado para o mundo. Quando eu estou bem. E agora, a gente vai chegar, então, No ponto-chave do assunto. Que eu quero chegar hoje. Com essa história de estar bem. Ouçam bem. Tudo ajuda um ser humano a estar bem. Eu acho que a espiritualidade ajuda muito. A medicina ajuda muito. Os amigos ajudam muito. As pessoas queridas ajudam. Os familiares ajudam. Tudo ajuda. Mas nós temos que nos convencer. Nós temos que nos conscientizar. De que existe um grande e definitivo remédio para todos os males que nos afligem. Sejam os males quais forem. Existe um remédio que é absolutamente certeiro para todos os males que nos afligem. Esse remédio se chama a luz do universo. E quando eu falo na luz do universo. Eu não estou me referindo à religião. Todas elas são importantes à medida em que elas nos conduzem para a tal luz do universo. O que é a luz do universo? É a luz da criação. É a luz que criou este universo sem fim. É a luz que administra esse universo sem fim. E somente essa luz é que pode nos reabilitar para a conquista da felicidade. Se nós estamos aqui no planeta Terra. É porque um dia nós vergamos. Nós estávamos estáveis, verticalizados. No entanto, um dia vergamos. Se nós vergamos, nós temos que voltar ao nosso ponto de origem. E somente a luz universal, que pode ser chamada de luz divina, de luz crística. Somente essa luz é que pode nos devolver para o nosso grande e maior eixo. O nosso eixo definitivo. Por isso que, carinhosamente, eu falo a todos vocês nesse momento. Você pode ter a religião que for. Com certeza, a sua religião lhe ajuda. Mas se você não tiver a convicção de que somente a luz do grande universo pode lhe reabilitar, você vai perder tempo nos caminhos filosóficos, religiosos que você percorre. Aí, muita gente fala assim, não, mas a religião é muito importante porque ela nos dá um empurrão. Mas, com certeza, a religião, as religiões ajudam muito. Elas nos sustentam. Elas nos apoiam. Elas nos seguram. Elas têm um papel fundamental na vida dos humanos. Desde que você tenha consigo que a única coisa, definitivamente falando, que pode nos reabilitar é a luz do universo. A luz que criou o grande universo. A luz da imensidão. A luz que criou toda essa vida que existe fora e dentro de nós. Eu acho que todas as religiões empurram, ajudam, sustentam. Mas nós temos que ter, na nossa visão, que somente a luz universal, aquela luz genuína que brota da imensidão, que brota das mãos do arquiteto, a luz que tudo criou, somente essa luz é que pode nos reabilitar para a conquista da paz, para a conquista da plenitude. Então, eu sempre falo nas minhas palestras, eu sempre falo lá no nosso templo, eu sempre falo nos programas de rádio, aonde eu posso falar, eu falo, tire cinco minutos do seu dia. É só assistir televisão, cinco minutos a menos. É só isso, gente. Mais nada. As pessoas não ficam demasiadamente na televisão? A pessoa senta na frente da televisão e perde a hora, porque ali ela esquece o tempo, esquece o mundo, esquece tudo. É só ficar cinco minutos a menos. É só ficar cinco minutos a menos no computador. É só ficar cinco minutos a menos no celular. É uma questão da gente se organizar para isso. E naqueles cinco minutos, você desliga a televisão, você desliga o computador, você desliga o celular e você fica quieto com você mesmo, mentalizando na sua frente a grande luz universal, porque ela está acima de todas as coisas. Inevitavelmente, um dia, todos nós teremos que chegar na luz universal, que é a que está acima de tudo, para a obtenção da nossa felicidade. Todos os outros itens ajudam, mas não são definitivos na nossa vida. Eles ajudam por um tempo. Repetindo, todos os outros itens na nossa vida ajudam, mas eles ajudam por um tempo. Eles não são definitivos. Todos os tratamentos, todos os caminhos que eu percorro para conseguir ajuda espiritual, ajuda psicológica. Tudo que eu faço por mim mesmo, ajuda, ajuda muito, mas vale por um determinado tempo. Porque é meu destino um dia encontrar de frente a luz universal, a luz que tudo criou, a luz que tudo administra, a luz da imensidão, a luz divina, a luz crística, a luz que tudo pode. Esta luz tem todos os medicamentos para todos os males que nos atormentam, o corpo ou a alma. Então, tire cinco minutos do seu dia. Feche os olhos. Mentalize a luz da imensidão. Do seu jeito. Mentalize uma luz muito grande que vem lá do infinito na sua direção. E quando ela chega perto de você, abra os braços. Chegue nessa luz. Toque essa luz. Abrace essa luz. Sinta-se invadido e inundado por essa luz. Gente, é incrível. Se vocês fizerem isso todos os dias, vocês vão ver o que vai acontecer com a vida de vocês ao longo de seis meses, de um ano. Tudo vai mudando. A partir do momento que você permite que a grande luz universal, que a grande luz da imensidão chega na sua vida, invade a sua vida, você está permitindo e possibilitando que todas as curas em todos os níveis aconteçam. E aí você começa a ficar pronto para viver a verdadeira felicidade. Pense nisso com muito amor. Vale a pena, porque essa luz está acima de todos os caminhos que você possa estar. E essa luz representa o remédio definitivo para todas as dores que atormentam a nossa alma, a nossa vida e o nosso ser. Cinco minutos por dia. Pelo menos cinco minutos por dia, que é o que eu faço. E você verá o resultado. Amigos queridos, uma dica muito legal agora. Final do ano está chegando já. E nós já estamos começando a nos preparar para o ano que vem. Porque o mundo está muito complicado. O mundo está muito conturbado. A gente sai de casa e não sabe se volta. Está todo mundo muito acelerado, muito desequilibrado, muito ansioso. Então nós vamos, desde já, preparar o nosso ano novo. De que forma? Na verdade, espiritualmente, já estamos vibrando. Mas no dia dois de dezembro, que é um domingo, eu vou realizar, aliás, desculpe, desculpem, é no dia três de dezembro, que é um domingo, eu vou realizar uma palestra muito importante, que eu realizo todos os anos, que se chama Feliz Ano Novo. O objetivo dessa palestra é ajudá-lo a construir um ano novo feliz. Um ano novo que possa ser um dos anos mais felizes da sua vida. Um ano novo, aonde você tenha as coisas sagradas da vida, que são a saúde no corpo e na alma, a paz de espírito, a alegria, que você possa ter trabalho, que você possa ter dinheiro para sobreviver com tranquilidade, porque a preocupação financeira acaba com a pessoa, que você possa ter amor, que você possa ter bons relacionamentos, que você possa ter crescimento humano, crescimento espiritual, que você possa superar tudo aquilo que precisa ser superado na sua vida e que, de repente, é uma coisa que está estagnada porque você não está conseguindo alavancar aquela situação. Que possa ser um ano acima de tudo de superação. Então, vai funcionar assim na palestra. Primeiro, vem a parte teórica. Na parte teórica, eu vou passar dicas muito legais para que se tenha um 2018 muito especial. Com certeza, você vai ouvir coisas que talvez você nem tenha pensado nelas ainda. depois vem a parte prática. Aí nós faremos um ritual lindo. Daremos as mãos e pediremos aos anjos, todos juntos, que nos ajudem naquele momento a estarmos construindo um ano novo feliz, próspero e saudável. Sem energia negativa. aí, no final da palestra, você vai receber a pedra energizada do ano novo para andar com essa pedra todos os dias bem pertinho de você para que ela possa vibrar energias positivas para você e para a sua vida. Então, vem aí a palestra Feliz Ano Novo para que possamos construir um ano novo que seja um dos anos mais felizes da nossa vida. E essa palestra também tem o seguinte objetivo. Se tiver alguma energia negativa emperrando a sua vida, que ela possa sair no momento da corrente em nome do Cristo para que a luz divina tome conta da nossa vida e do nosso ano. Preço promocional para pessoas com mais de 65 anos e caravanas que vêm de outras cidades. 3 de dezembro, domingo, às 15h30, lá no nosso templo, no Alto de Santana, no comecinho da Avenida Nova Cantareira. As inscrições já começaram. Se você tem interesse, fale com Cecília, a minha secretária. Ela atende a sua ligação todas as tardes, de segunda à sexta-feira, das 14h às 18h, no telefone, anote, que é o telefone do templo. 0 operadora 11, portanto, São Paulo, 29786032. Repito, 29786032. Quer conhecer o nosso templo? Entre no nosso site e veja todas as atividades que nós realizamos com muito amor e conhecimento já há mais de 40 anos. tema.org.br www.tema.org.br Eu estou no Facebook Albino Duarte, que é a minha amizade, mando convite com uma observação. Sou ouvinte da Rádio Mundial ou sou ouvinte do seu programa, que eu aceito o seu convite com amor. E essa palestra, meus amigos, vai ser muito legal, porque tem tantas pessoas enfraquecidas que não tem força para começar bem um ano novo. Então, o que acontece? Sai ano, entra ano. Sai ano, entra ano e tudo continua igual. É como um carro que está com combustível na reserva. Então, principalmente para essas pessoas, é muito interessante essa palestra, porque nós daremos as mãos e formaremos uma grande corrente para construirmos um 2018 que possa ser um ano tão especial e, de repente, um dos anos mais importantes e mais felizes da nossa vida. Vem aí a palestra, Feliz Ano Novo, 3 de dezembro, lá no nosso templo. telefone para inscrições todas as tardes, 2978-6032. Repito, 2978-6032. Vai ser muito legal estar com vocês na palestra e poder abraçá-los afetuosamente no final. Foi uma alegria muito grande ter estado com todos. Eu desejo um domingo especial que Mãe Maria coloque a mão na cabeça, na aura e no peito de todos para que todos tenham tranquilidade e muita alegria, uma alegria sem fim. E nunca se esqueçam de que vale a pena viver e de que eu amo, amo muito vocês. Tenham a certeza disso. Fiquem na paz. Boa tarde, meu amado Brasil. Amado Brasil.